Fala galera do canal Rolo K7, vamos falar de mais um filme para você assistir na quarentena e não surtar durante essa quarentena. Então vamos falar do filme de 2009, um filme que tem Cuba Gooding Jr. como protagonista, vamos falar de Ben Carson, Mãos Talentosas. O filme traz a história aí contada de quando o ator era um outro ator, um ator mirim fazendo o papel do rapaz na infância, do Ben Carson na infância. Então ele vai sendo um aluno ali com boas notas, vai se superando ali apesar das dificuldades financeiras de ser ali um pobre negro nos Estados Unidos. Então ele vai passando por suas dificuldades, mas vai sendo um cara muito estudioso e se torna aí um neurocirurgião pediátrico e começa a trabalhar em um hospital e tendo que sempre se superar. E o Cuba Gooding Jr. pega esse papel e faz com maestria. É um drama bem interessante e é um drama também motivacional para quem quer chegar nos seus objetivos. Ele mostra como ele consegue ser um cara bem inteligente, persuadir todo mundo à sua volta. E o Cuba Gooding Jr. merecia realmente esse papel e faz com maestria. O maior desafio dele é uma hora que ele vai ter que fazer uma operação em crianças que são gêmeas siameses ali, elas estão juntas pela cabeça e ele vai ter que fazer essa grande cirurgia e ele consegue descobrir a forma para fazer essa cirurgia. O filme realmente é um filme muito interessante. Quem trabalha na área da medicina vai adorar esse filme. E quem também quer ver um filme motivacional, um filme para assistir com a família inteira, Ben Carson, é uma excelente dica. Então fique a dica e fique em casa. Até mais.